Em vigor há três anos e meio, a lei brasileira de inclusão é considerada uma grande conquista para mais de 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Mas algumas regras ainda não são respeitadas. Este supermercado de Belo Horizonte reserva em média 10% das vagas de emprego para pessoas com algum tipo de deficiência. É oportunidade para eles estar crescendo, de capacitar, de aprender coisas novas. O Arley é deficiente auditivo e foi contratado há dois meses como o embalador. Eu acho bacana que ele abre espaço para quem está precisando trabalhar. É muito bom essas vagas, essas oportunidades que está dando para a gente. A acessibilidade no trabalho é apenas uma das garantias legais asseguradas na lei brasileira de inclusão. Serviços essenciais como saúde e educação, por exemplo, também tiveram que se adaptar. Nesse instituto, o principal objetivo é dar o máximo de autonomia possível para crianças e adultos com síndrome de Down. A sociedade ainda enxerga muito o que é limitação de cada um, o que é limitação de cada fase. Mas a gente tem que focar no que é potencial, assim como a gente faz com todas as pessoas. Mas nem sempre a lei é respeitada. Adriane ainda enfrenta obstáculos quando sai de casa com o filho. João Pedro tem paralisia cerebral e há 10 anos vive numa cadeira de rodas. O maior problema é a situação das calçadas. A maioria não tem acessibilidade para pessoas com deficiência. Por isso, muitas vezes, a única solução é essa, se arriscar no meio da rua. Nossa equipe acompanhou os dois até o posto de saúde do bairro. No trajeto de cerca de 500 metros, havia apenas uma rampa de acessibilidade. O caminho é cheio de barreiras, o que exige muito esforço físico. Tem que ter a inclinação correta, de acordo com o desenho universal, olha como que vai a cadeira de rodas. Imagina se é um adulto, vai cair. Na verdade, quando eu ganhei o meu filho, ele tem 11 anos, o João Pedro, e ele teve que usar a cadeira de rodas, eu descobri que o mundo era inacessível. Para este advogado, a lei trouxe conquistas, mas, em muitos casos, é necessário entrar na justiça para garantir os direitos. Por mais, às vezes, que moroso seja, mas os direitos, eles têm começado a sair do papel com a ajuda do Poder Judiciário. Certeza mesmo é que quem depende da lei para preservar a dignidade, ainda sonha com melhores condições de inclusão e acessibilidade. Infelizmente, diuturnamente, o direito do meu filho é desrespeitado e, com isso, a minha cidadania também é desrespeitada. Legenda Adriana Zanotto